Mês Bahia 2017 acontece nesse momento no Yacht Club. O repórter Vídeo Silveira acompanha ao vivo a cerimônia e mostra agora o resultado do concurso. Vitor? Carol, estamos de volta aqui da Ladeira da Barra, onde acontece Mês Bahia B-Motion 2017. Nesse momento, as três finalistas serão anunciadas por Patrícia Guerra. A Mês Inésia, então, é a primeira finalista do Top 3. Vamos acompanhar. Vem pra cá, Mês. Mês Juazeiro, até agora Mês Inésia e Mês Juazeiro, já são finalistas. Lembrando que Patrícia Guerra, Mês Bahia 2015. O Top 3 está formado, então, Mês Camasari, Mês Inésia e Juazeiro. É isso aí, Carol. Agora a gente vai acompanhar a escolha da grande campeã, a Mês Bahia 2017. Vamos lá, então, a terceira colocada vai ser escolhida agora, anunciada. A terceira colocada, Mês Bahia 2019, 2017, é a Mês Juazeiro. O terceiro final, então, fica para a Mês Juazeiro, que é a Mês Bahia 2016, entrega um pouco de flores a ela. E a grande final, então, ficou para a Mês Camasari e Mês Inésia. Quem será que vai ganhar, Carol? Expectativa grande aqui. A Mês Inésia é a Emily Seixas, de 19 anos, e a Mês Camasari, Carolina Oliveira, de 24 anos. Expectativa azul de mão dada. A Mês Bahia, Mê Mocha 2017, é a Mês... E agora? É a Mês Camasari. A Mês Camasari, então, é eleita à nova Mês Bahia 2017. Ela se abraça nesse momento. Grande emoção aqui na ladeira da barra. Então, está eleita a nova Mês Bahia 2017, a Mês Camasari, Carolina Oliveira, de 24 anos. Nesse momento, o Vitórias Tênis entrega a coroa e passa a faixa de Mês Bahia para ela. Ela vai disputar o Mês Brasil 2017, Mês Brasil B-Motion 2017, em agosto. E também vai disputar uma vaga aí para o Mês Universo. É a Carolina Oliveira, de 24 anos. Essa é a segunda vez que ela participa de um concurso. Ano passado, ela participou e ficou em terceiro lugar. Nesse ano, ela se preparou mais, voltou. E a vencedora, a nova Mês Bahia B-Motion 2017, então, é a Carolina Oliveira, de 24 anos. Ela vai fazer o primeiro desfile dela, já com a faixa de Mês Bahia 2017. E daqui a pouquinho, a gente vai ter um papo com ela, conversar, para saber como é que vai ser aí essa trajetória dela. Toda a preparação para participar do Mês Brasil B-Motion 2017, que acontece em agosto. Também vai ser transmitido pela Band. Você acompanha na tela da Band toda a preparação dela ao longo desse tempo. E como vai acontecer esse evento em agosto pela Band Bahia. Eleita a mulher mais bonita da Bahia, Carolina Oliveira, de 24 anos, que é representante da cidade de Camasari. Região Metropolitana de Salvador, agora elas comemoram aí esse abraço. Afinal de contas, foram vários dias juntas, ensaiando, treinando juntas. Fica uma amizade entre elas, né? Daqui a pouco a gente volta com entrevista, então, para a Carolina Oliveira, de 24 anos, eleita a Miss Bahia B-Motion 2017. Daqui a pouco a gente volta, Carol. Obrigada, Vitor.